Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do Livestia TBA, para nós, alegria, vamos embora, fizemos os serviços por aqui, e vamos embora, acelerar essa bagaça no contorno e vamos lá, vamos lá, vamos lá Está esfriando Não vou falar nada porque eu tenho que entrar aqui à direita É bom É bom É bom É bom É bom É bom Eu devia estar durando Eu vou forçar um no muleto, muletinha porque tem caminhãozinho duradinho dele Aí tem um radarzinho também Eu vou fazer um radarzinho Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se é louco, chão! Tá foda, velho, peixinho aqui, sem pedagem. Nossa senhora, olha o trânsito, puta que pariu, olha o caminhãozinho muito louco, montado em seu. Vamos baixar a bola aqui, que o bagulho tá tenso, não sei se foi pisca o alerta do rapaz, vai dar uma buzinadinha, pra garantir. Sou cagão mesmo, tô nem aí. O jogo já tem que botar pra direita ali, caralho. Perfeição em perfeição. Anda tio, joga. O motorbike é tudo bom, velho. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau. O motobó de Caxinha está em turbão Tchau, tchau Tchau, tchau